Essa música é demais, eu amo. Eu adoro essa música. Adoro essa música, né? A Anitta... Anitta. Tudo bom, Anitta? A Anitta gravou o cobertor com o Projota, né? Que é uma das músicas lentas que eu amo. Amo a Anitta gravando música lenta. Eu amo. E assim, ela é bem imprevisível, né? Nas escolhas. Eu amo. Nossa, eu adoro. Cada vez ela vem com... Cada novidade que a gente fica, nossa, isso aqui também é Anitta. Porque as pessoas veem a Anitta com a imagem do funk e ela pode também circular em todos os outros ritmos. E acho que isso que é o legal. Ela se encaixa bem em tudo, né? E eu vou dizer o que eu mais amo na Anitta é que ela não é obrigada a nada, né? Então ela nem responde o que sim, nem não. Ela não responde sim ou não para as perguntas. Olha só o que a doida respondeu quando o TVZ fez umas perguntas para ela. Olha só. Três, você está namorando? Galera, gostaria que sim, porém não. Porém, estou esperando. Namorando, tá? Mas não. Não estou namorando. Mas você pode se candidatar aí. Você que está assistindo o TVZ nesse momento. Manda uma cartinha para a gente, cara. Caixa postal, a galera do TVZ vai botar aí que eles também estão nessa causa aí para me ajudar. Todo mundo gosta de mim nesse canal. Eles podem, inclusive, responder um e-mail para vocês dizendo como é a convivência comigo, que é uma coisa incrível. Que, assim, é uma coisa realmente um fenômeno inexplicável não estar namorando até hoje. é uma coisa que não dá para entender, tá? Mas não, não estou namorando, não. Tá? Mas você pode tentar. Eu estou aqui, estou ótima. Inclusive, o endereço daqui, todo mundo sabe. Se o programa é ao vivo, a gente acaba às nove da noite. Pergunta. Maravilhosa. Muito bom. Olha só. Gente, o bom é que ela responde isso até hoje. Até hoje. Até hoje é assim, né? Então, espera um pouquinho. O que foi isso, diretora? Já tem pergunta para a gente. Manda aí, pode botar na tela. Olha lá. Rebeca. Deixa eu vir para cá. Rebeca, a Anitta já contou que vocês deram uns beijos. Quando rolou isso, se ela beija bem, foi a Vasconcelos que mandou a pergunta. Cara, estou lembrando, tentando lembrar. Está tentando lembrar? Rebeca, Anitta já contou que vocês deram um beijo. Está tentando lembrar? Ah, eu acho que foi num afté que ela fez na casa dela. É mesmo? Mas foi bem rápido, assim. Ela vai me matar. Porque ela fica, mano, me beijou. É mesmo? Só tem isso. Ah, foi bem rápido, assim. Como é que sai? Assim? Chega para cá, Josh. Vai dizer que a polca não beijou também. Não, a polca não beijou.